Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação tem como objetivo inserir em sua mente, de forma subliminar, 10 declarações de riqueza e prosperidade. Mas lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar a mudar a sua mentalidade, mas como já dito, para que você tenha mais dinheiro em sua vida, é preciso entrar em ação. Por isso, te convido a conhecer a nossa mentoria Mensageiro Próspero, onde você aprenderá e terá total acompanhamento para fazer dinheiro usando a internet, com uma a duas horas por dia, mesmo que você seja um completo iniciante. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a mentira, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou eu altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus índios queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sim, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha energia e, por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sim, eu sou milionário. Sim, eu sou milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Sim, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos. E isso é maravilhoso de mim. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autóquista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quatro. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro é uma bênção que pode transformar. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Dois, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e, por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sim, dois, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim em avalanches de abundância. Cinco, dois, eu posso seguir a minha paixão. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sete, quatro, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário, cinco, dois, eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em abalante de abundância, de fontes inesperadas. Sete, quatro, eu sou milionário e todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Quatro, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sim, eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos, com relação ao dinheiro, são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Cinco, dois, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Quatro, quatro, um, eu posso seguir a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso em um milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sete, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete, eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete, quatro, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Sete, quatro, um, eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente com relação ao dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente com relação ao dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autuísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e humildade. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um alçambista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes anos. Eu domino a minha vida, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. De dar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha 5. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ganhar um dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou o meu automista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico ao mesmo. Sou grato e muito feliz por esta ser a nossa vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 5. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou o meu automista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 2. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 4. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. 4. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 6. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes feridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 8. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de forma extra ou simples. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e cinto zero. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 4. Por isso, meus pensamentos. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 5. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 7. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 8. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 4. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e 5. 5. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desentores. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um milionário. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 5. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 7. Eu posso seguir a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 0. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 0. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 0. Eu sou um milionário e me sinto. 0. 0. 0. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. 0. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperais. 0. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 0. 0. Eu posso ser. 0. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 0. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 0. Isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 0. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 0. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 0. Eu sou um milionário. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 0. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcanista. 0. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 0. Eu posso seguir. 0. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha verdade. 0. 0. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 0. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 0. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 0. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de forma extraordinária. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e humildade. 0. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 0. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 0. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. 0. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 0. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto ator. de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou eu altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Sim, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha noite e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou eu altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sim, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Oito, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e sinto. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu alfabeto. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. E todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. É uma bênção. O dinheiro permite que eu passe mais tempo que meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em abalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quatro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. O dinheiro está fluindo para mim em abalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alfimista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. E todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Oito. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário. Oito. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alhamista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 5. 2. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 4. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso em um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 2. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 4. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 4. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 5. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa vida de forma extraordinária. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais recentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu almoço. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. e isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e variedade. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rítmico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. De dar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas cinco. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu altamista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 5. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu altamista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 5. 2. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 7. Eu posso seguir. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. É uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alquimista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes feridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para você, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais existentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e sinto. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais existentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus passamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sete, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sim, eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de forma extraordinária. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha realidade e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e humildade. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Cinco, dois, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Quatro, um, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sete, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sete, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete, eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino o meu ente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sim, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim, meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha energia e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratis zero. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo nos entes queridos e isso é maravilhoso de mim. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Cinco, eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu alçao. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçao. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçao. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sim, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alfimista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim em avalanches. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e sinto como milionário e sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alfimista. O dinheiro está fluindo para mim em abalante de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sim, eu sou milionário e eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abrilância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alquimista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Dois, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso em um milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançamento com relação ao dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu tiço como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa vida de formas extraordinárias. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais recentidos. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autuísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 2. Por isso, meus pensamentos são somente de valor. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionária. Eu sou milionário e me sinto como milionária. 4. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 6. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Eu sou milionário e me sinto. 7. Eu sou milionário e me sinto. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamista. 4. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 7. Eu sou milionário e me sinto. 7. Eu sou milionário e me sinto. 7. Eu sou milionário e me sinto. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 6. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 7. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 8. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandes mãos. 9. Eu domino a minha realidade e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 9. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 10. Eu sou milionário e me sinto. 7. De dar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 10. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamista. 10. O dinheiro está fluindo para mim em abalante de abundância, de fontes inesperadas. 11. Por isso meus pensamentos são somente de ser. 12. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minhas cinco. 12. Eu posso seguir a minha paixão. 13. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 13. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 14. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 15. E isso é maravilhoso. 15. Eu sou milionário. 15. Eu penso como milionário. 16. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 16. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 17. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 17. Eu domino a minha mente. 18. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 19. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 20. Eu sou milionário. 21. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 21. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu altamista. 22. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 22. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 23. Eu sempre fui destinado a ficar rico ao mesmo. 23. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 24. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 25. E isso é maravilhoso. 25. Eu sou milionário. 25. Eu penso como milionário. 26. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 27. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de forma extraordinária. 28. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 29. Eu domino a minha mente. 29. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 30. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 30. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 31. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 31. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu altamista. 32. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 31. De fontes inesperadas. 32. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 33. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 33. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 34. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 35. E isso é maravilhoso. 35. Eu sou milionário. 35. Eu penso como milionário. 36. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 37. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 38. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 39. Eu domino a minha mente. 39. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 39. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 40. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 40. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 41. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu altamista. 41. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 41. De fontes inesperadas. 42. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. 41. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 42. Zero. 42. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 42. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 42. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes feridos. 42. E isso é maravilhoso. 42. E isso é maravilhoso. 43. Eu penso como um milionário. 44. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 45. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 45. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 46. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 46. Eu domino a minha mente. 47. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 47. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 47. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 48. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 48. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. 48. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 48. Por isso, meus pensamentos são somente de alçamento. 49. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 49. Sim. 50. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 51. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 51. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 51. E isso é maravilhoso. 52. Eu sou milionário. 53. Eu penso como um milionário. 53. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 53. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 53. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 54. Eu domino a minha mente. 54. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 54. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 55. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 55. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais exercícios. 55. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. 55. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 56. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 56. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 57. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 57. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 58. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. 58. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 59. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 59. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre muito grandiosos. 59. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 59. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo que eu sou milionário e me sinto. 59. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais desistentes. 60. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. 60. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 61. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 61. Eu posso seguir a minha paixão. 62. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 63. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 63. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 64. E isso é maravilhoso. 65. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. 65. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 65. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 66. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 66. Eu domino a minha mente. 67. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 67. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 67. Eu sou um milionário e me sinto 7. 68. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 68. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autêntico. 69. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 69. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 69. Eu posso seguir. 70. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 70. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 70. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos. 71. E isso é maravilhoso. 71. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 71. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 71. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 71. Eu sempre fui destinado a meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 71. Eu domino a minha mente. 72. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 73. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 74. Eu sou um milionário. 75. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 75. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. 75. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 75. Amém. 76. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 77. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 77. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha verdade. 78. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 78. E isso é maravilhoso. 75. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 77. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 77. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de forma extraordinária. 78. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 79. Eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 80. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 80. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. 80. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 80. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 81. Eu sou um milionário e eu penso como um milionário. 81. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 81. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 81. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 81. Eu domino a minha mente. 81. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 81. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 81. Eu sou um milionário e me sinto alto. 81. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 81. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 81. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 81. De fontes inesperadas. 81. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 81. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 81. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 81. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 81. E isso é maravilhoso. 81. Eu sou um milionário. 81. Eu penso como um milionário. 81. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 81. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 82. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 82. Eu domino a gente. 83. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 83. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 84. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 85. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. 85. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 85. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 86. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 87. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 88. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 87. E isso é maravilhoso. 87. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 88. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 88. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 89. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 89. Eu domino a minha energia. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 89. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 89. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 90. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar em apoio de projetos para os mais necessitados. 90. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. 91. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 91. Sete. 91. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 91. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 92. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 92. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 93. E isso é maravilhoso. 95. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 93. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 94. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de forma extraordinária. 94. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 95. Eu domino a minha mente. 96. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 96. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 96. Eu sou milionário e me sinto. 97. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 97. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. 97. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 98. Eu posso seguir o mesmo tempo. 99. Dois de setembro. 99. Eu posso seguir a minha mente. 100. 42. Eu posso ser gratamente. 100. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 50. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. É uma bênção que pode transformar em 7. 100. O dinheiro permite que eu passe mais tempo para meus entes queridos e isso é maravilhoso de mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um milionário. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quatro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 2. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são 7 grandiosos. 4. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 2. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou o meu alcançamento. 4. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 7. Eu posso seguir a minha paixão. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sim, todos os dias estão passando. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Gente, eu sou autêntico. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são 102 grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autêntico. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 7. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sinto como milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. E todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos, continuação e dinheiro, são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcamista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Cinco, dois, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Quatro, um, eu posso seguir a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso em um milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Cinco, dois, zero, meus pensamentos com relação ao dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. Cinco, o dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes indiesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu tiço como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa vida de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais representados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autuísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e mérdida. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Eu posso seguir a minha mente. Sim. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Sete. Eu posso seguir a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto. De dar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. O dinheiro está fluindo para mim em abalante de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha sim. Eu posso seguir a minha vida. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. É uma bênção. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu altavista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alquimista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alquimista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de forma extra ou simples. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais existentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcanista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e me sinto como milionário. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais existentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus índices queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratuito a quatro. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançalista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sete. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu posso seguir. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Cinco. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e valeditão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançado. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Cinco. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sete. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domingo a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus índices queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sim, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha energia. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e grandeza. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sim, eu sou milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus índices queridos. E isso é maravilhoso. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha energia. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e grandeza. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso de mim. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou milionário. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso de mim. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alvista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e certidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus ex-queletos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e certidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário, eu sou milionário e sinto como milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Sete, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sim, eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos, com relação ao dinheiro, são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcanista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 2 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 4 Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso em um milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente com relação ao dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes indiesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu tinço como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa vida de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais recentes. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes indiesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e honra de Deus. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Sim, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sim, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Te dar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha sim. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico ao mesmo. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 2 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 4 Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 5 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 7 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7 Eu domino a minha mente. Por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7 Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 7 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes feridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Sim, eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Eu posso seguir a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente, por isso que meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo em meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 5. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 6. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 9. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alquimista. 10. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 10. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 11. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 12. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 11. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 12. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 12. Eu domino a minha mente, por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 13. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 13. 14. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 15. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 16. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 16. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 18. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 19. 20. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 21. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto. 22. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 22. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 23. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 24. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 25. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou eu altamente. 25. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 25. Oito. 26. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. 27. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico. 27. 28. 28. 28. 28. 28. 29. 29. Eu sou milionário e penso como milionário. 30. Eu sou milionário e me sinto como milionário. 31. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha energia, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou automista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente abundância, prosperidade e gratis zero. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou automista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. e isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou automista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandzinhos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou automista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um milionário. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ao mesmo tempo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e certidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. A minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 7. Eu posso seguir a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus ex-querentes. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto. 7. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 5. 2. Eu posso seguir. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 7. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 7. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. O dinheiro está fluindo para mim em abalante de abundância, de fontes inesperadas. 7. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 4. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 5. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcamista. O dinheiro está fluindo para mim em abalanches de abundância, de fontes inesperadas. 2. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. 4. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcamista. 5. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 6. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. É uma bênção que pode transformar-se. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 4. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 2. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 8. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu alçamento. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes indeinsperadas. 4. Por isso, meus pensamentos são somente. 5. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 5. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 7. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu tiço como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa vida de formas extraordinárias. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. 4. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais acertados. 7. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu alcoísta. 7. O dinheiro está fluindo para mim em abalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 9. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 9. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 10. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. e isso é maravilhoso. 10. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 11. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância e prosperidade. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 12. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou um alcoísta. 13. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 15. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 17. Eu posso seguir a minha paixão. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 17. E isso é maravilhoso. 18. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 19. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 20. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 20. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 22. Eu domino a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 22. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 23. Eu vou ajudar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. 25. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 26. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha cimpa. 26. Eu posso seguir a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 27. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 27. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 4. 1. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário. 5. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou meu autorista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 7. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 5. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 7. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 9. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altíssimo. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 2. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 5. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou automista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus mentes feridos. E isso é maravilhoso. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 8. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. E a vida me devolve essa ajuda de forma extra ou simples. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9. Lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 8. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou automista. 9. O dinheiro está fluindo para mim em abalanches de abundância, de fontes inesperadas. 10. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 10. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 11. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 11. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 12. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 4. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcalista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 5. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 8. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso que os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e sinto. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Lidar com o dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcalista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 5. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 7. Eu posso seguir a minha paixão. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus passamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. O dinheiro com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou autista. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de forma extraordinária. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu domino a minha vida e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou milionário e me sinto como milionário. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 5 2 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 4 Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5 2 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7 Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7 8 Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta. 8 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 9 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 10 Eu sempre fui destinado a ficar rico. 10 Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 11 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 11 E isso é maravilhoso. 11 Eu sou milionário. 12 Eu penso como milionário. 13 Eu sou milionário e me sinto como milionário. 14 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 15 Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 15 Eu domino a minha vida. 15 Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 16 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 17 Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 18 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altamente. 19 O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 19 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para mim. 20 Eu posso seguir a minha paixão. 20 Eu sempre fui destinado a ficar rico. 21 Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 21 É uma bênção que pode transformar. 22 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. 22 E isso é maravilhoso. 23 Eu sou milionário. 24 Eu penso como milionário. 25 Eu sou milionário e me sinto como milionário. 25 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 25 Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 26 Eu domino a minha energia e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 27 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 28 Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 28 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou altavista. 29 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 29 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 30 Eu sempre fui destinado a ficar rico. 31 Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 31 32 O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 5 Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 7 Eu sou milionário e me sinto como milionário. 8 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7 Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 8 Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8 Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 9 Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alcançista. 10 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 10 Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 11 Eu sempre fui destinado a ficar rico. 11 Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 11 É uma bênção. 12 O dinheiro permite que eu passe mais tempo nos entes queridos. 12 E isso é maravilhoso de mim. 13 Eu sou milionário. Eu penso como milionário. 12 Eu sou milionário e me sinto como milionário. 14 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 15 Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 17 Eu domino a minha mente. Obrigado.